Obrigado por estarem aqui connosco. O meu nome é Mário Rui Vieira, sou jornalista e sou colega da Rita Carmo há 18 anos. Portanto, 18 dos 30 que estás dedicada à fotografia de música, não é? És meu parceiro, meu marido de trabalho. Os últimos dois não contam. Os últimos dois, exato. Conta-se que nós trabalhamos. São 28, na verdade. Tirar dois anos é bom, acrescentar é que é pior. Portanto, nós estamos muito habituados a estar os dois em salas de espetáculos cheias, não é? Salas de espetáculos e festivais e tudo isso. E, de repente, a Rita viu-se, resolveu captar as salas de espetáculos nestes últimos dois anos com elas vazias. Suponho que tenha sido um embate meio estranho. Eu já tivesse estado em salas de espetáculos vazias antes, mas não, obviamente, por esta razão, não é? Sim. Como é que foi, como é que surgiu o primeiro... Antes de nós começarmos a falar aqui com o restante painel de convidados, o Álvaro Covões, da Everything is New, a Sandra Faria, da Força de Produção, e o Luís Montes, da Música no Coração, gostava primeiro de fazer uma pergunta a ti, que é, como é que surgiu este projeto e o que é que tu efetivamente sentiste quando entraste naquelas salas em silêncio total, completamente vazias? Então, boa tarde a todos os que estão aqui. Obrigada por terem vindo. Na altura, eu, quer dizer, como todos nós, estávamos fechados em casa e estava a tentar inventar razões para sair e para fotografar. Isto, curiosamente, nós... Eu tenho carteira de jornalista e então até podia andar pelas estradas porque as pessoas comuns nem podiam, não é? E eu até podia passar a ponte, moro na margem sul, e até podia passar a ponte e vir a Lisboa. Eu poderia parar, mas ter alguma razão e que ela tivesse algum interesse e que fosse útil para alguma coisa, não é? E, olha, agarrei na minha agenda e comecei a pensar a quem é que eu poderia falar para fotografar salas. Aliás, inicialmente o projeto até era fotografar os responsáveis das salas e as salas. E um dos primeiros que eu fui incomodar foi ali, precisamente, o Álvaro, porque o Álvaro tinha a sala dele, uma das salas dele, o campo pequeno, estava, precisamente, com umas tendas de campanha da Cruz Vermelha, acho eu, que ainda não estavam a ser usadas. Diz? Cruz de Malta. Não percebi. Cruz de Malta. Ok, pronto, Cruz de Malta. E não estavam ainda a ser usadas, mas já estavam lá montadas. E eu acabei por... Foi logo dos primeiros que eu chateei e ele disse-me logo, sim, senhora, bora lá. E foi durante... Aliás, eu fotografei cada dia para umas cinco salas, tudo bem organizadinho, saía de uma e entrava noutra. E foi estranho, ou seja, entrar nas salas, muitas delas eu já tinha estado nelas sem público, porque, às vezes, para fotografar ensaios de peças de teatro, ou seja, eu não vou fotografar apenas concertos. Nos concertos, obviamente, nós temos o público todo lá e já está tudo ao rubro, não é? Mas muitas vezes eu vou fotografar também ensaios de peças de teatro, onde a sala está vazia, ou está com poucas pessoas. Mas há sempre a produção, há sempre pessoas à volta. Ali, entrar nas salas, e ainda por cima estavam quase todas a tentar manter-se, ou seja, muitas a aproveitar para fazer obras. O São Luís aproveitou para fazer obras no palco. e isso foi estranho, era o silêncio, era tudo arrumadinho, tudo limpinho, e estar ali sozinha é muito estranho. As fotografias que nós vemos aqui não foram todas tiradas exatamente no mesmo... Parte delas foi no primeiro confinamento, quando estávamos todos puxados em casa, mas depois... Eu depois achei que era pobre, ou era injusto estar só a fotografar as salas de Lisboa, e mesmo assim falharam muitas, não é? Poderia, na altura não foi, por exemplo, a uma das salas... O Teatro Maria Matos, eu podia lá ter ido fotografar a uma das salas da Sandra, por exemplo, e não aconteceu. Foi aquelas que, na altura, olhando para a minha agenda, foram talvez as mais imediatas. E eu queria também misturar tipos de salas, ou seja, a ideia era serem salas, umas mais clássicas, até como o São Carlos, e outras até mais que fossem mais underground, como ali o Lisboa ao vivo, que aliás logo a seguir saíram dali e foram para um outro armazém. Pronto, a ideia era essa, era ser um bocadinho uma mistura dos vários tipos de música e de vários tipos de atividades de espetáculo. E sim, depois, em fevereiro, janeiro e fevereiro de 2021, por acaso tive um trabalho que me levou várias vezes ao norte, estive a fotografar cientistas na zona do Porto e de Braga, e olha, na altura, meti lá pelo meio dos retratos das cientistas, contactei algumas salas também do Porto e o Teatro Circo de Braga, e aproveitei e completei um bocadinho mais o trabalho, se bem que ainda cheguei a pensar em ir a Faro também, por exemplo, mas pronto, depois... Ir na Tassu, não é? Exato, sim, acho que fazia sentido, porque é uma questão de até homenagear tanto as pessoas como as próprias salas, quase todas elas são lindíssimas, portanto, acho que isso seria... E há muitas salas de província muito bonitas também, mais pequeninas, mas bonitas, e acho que isso poderia ter feito sentido, pronto, na altura o projeto depois acabou assim, pronto. E este nome, Exit, Saída de Emergência, foi uma coisa que... Esse nome foi dado ali pelo meu marido, que está ali ao fundo, por acaso foi ele que me deu essa ideia do Exit, porque no fundo é uma placa que é comum estar nas salas, é uma placa que tem de estar sempre super visível, e, parecendo que não, eu acho que até é uma ideia da saída deste Estado, e daí que também esta exposição, nesta altura em que esperemos, estejamos a sair deste Estado, também fazia mais sentido, portanto, o Exit tem a ver muito com o tentarmos sair deste Estado de que é tudo que já é estranho, não é? Para todos nós, pronto. Abrindo agora a conversa aos nossos três convidados, e se calhar partindo até ali do Álvaro, porque estiveste com a Rita no campo pequeno, com ele fechado, vocês também, obviamente, estão habituados a ter as salas cheias, ou pelo menos muito compostas. Este impacto de ver uma sala como o campo pequeno, completamente vazia, foi aí que te apercebeste do quão grave a situação começava a ser? Bem, nós já sabíamos, não é? Porque a partir do momento em que nos proibiram de trabalhar, obviamente, não sei, eu não consigo recordar já a época, eu lembro que era uma época assustadora, porque estava sem sair a montagem de um hospital, digamos, de uma continuação do hospital ali, que era o Hospital Central do Covid, que é aquele hospital que fica ali atrás, em frente ao Turismo de Portugal, já nasceu o nome, Santa... Correio Cabral. Correio Cabral, exatamente. E, portanto, era assustador, de repente, uma sala de espetáculo ser transformada num hospital. Mas, felizmente, nunca foi necessário. E, como a Rita disse muito bem, esta exposição marca exatamente, e até muito interessante de ser inaugurada hoje, porque ontem foi anunciada, digamos, a abertura a 100% do nosso setor, e hoje estamos a mostrar o que é que foram os últimos 23 meses. e, portanto, normalmente, a fotografia serve para isto, que é para mostrar o que foi e não o que é. O que é nos jornais, em exposições, é o que foi. E, portanto, acho que hoje é um dia também muito positivo, que já não vai voltar a ser assim, portanto, pelo menos nos próximos 100 anos. E, portanto, agora é... Siga em frente. E acho que isto vai correr bem. Agora, obviamente que as salas vazias, nós estamos habituados a elas, aliás. Não é com este peso, não é? Aliás, é muito interessante, porque uma sala vazia traz-nos uma paz de alma. É muito semelhante às igrejas, quando não tem ninguém, ou quando não está a ver nada. E isso é uma coisa muito boa, principalmente, porque quando estamos a sentir essa sensação, sabemos que, se calhar, passada uma hora, é bom abrir as portas e vai acontecer algo de mágico nas salas. E, portanto, isto não se passava nesta altura. Nesta altura era a depressão de isto nunca mais vai abrir. Ou, pelo menos, nos próximos tempos não vamos voltar a abrir. Não vamos voltar a trabalhar. E... Depois dessas fotografias, nós abrimos as salas no dia 1 de junho de 2020. Foi a primeira, digamos, a primeira reabertura. E, pronto, e, felizmente, apesar dos percalços no início deste ano, no início de 2021, já estamos em 2022, acho que fomos sempre caminhando para a frente, muito mais devagar. Acho que os... quem sofreu mais acabaram por seus festivais, porque não acontece há dois anos. E as salas, mal ou bem, foram começando primeiro com 50% de lotação, em lugares marcados, até chegarmos a uma situação antes desta, em que já podiam estar a 100%, como, por exemplo, houve o Braia Adams, completei em pé no Alto e Sereno. E, portanto, significava isto... Agora, o próximo passo, ainda bem que não se deram fotografias de festivais vazios, é fotografias de festivais cheios no verão de 22, no grande regresso da música de uma forma livre. Desculpa, só entre um tempo, por acaso, cheguei a pensar na minha... porque tive férias nesse ano, mesmo assim, consegui ter férias, e pensei em passar para o Sudoeste, para fotografar o Sudoeste vazio. Mas pronto, mas depois era difícil de... Mas sem recente montado. Sem recente montado, não é a mesma coisa. Era só uma fotografia bonita de passagem. Era, exatamente. Sandra, no Maria Matos, como é que este início... Agora, só mesmo para recuar ao início disto por causa da exposição e depois voltarmos ao presente, que eu acho que é importante é começarmos a falar do... Sim, há uma diferença que eu antes da pandemia a força de produção só geria o Teatro Vilaré e depois trabalhava e trabalha, continua a trabalhar bastante com o Teatro da Trindade. E o Maria Matos não estava aberto, portanto, estava num... Houve um concurso público que nós ganhámos, houve uma impugnação, houve um recurso por aí fora e no início de 2020 foi quando essa situação ficou resolvida e, portanto, tínhamos a abrir o Teatro em Abril, só que fechou tudo em Março, portanto, de repente, não abriu. E quando soubemos que no dia... Podíamos trabalhar a partir do dia 1 de Junho, se calhar o mais sensato teria sido não abrir, porque recomeçar um teatro com uma nova gestão, quando estava há dois anos fechado e parado, com uma nova programação, com 50% da lutação, com todas as dificuldades, se calhar não eram mais fáceis. Eu acho que foi um ato de coragem da nossa parte, um bocado também de loucura, aliás, eu disse isso na altura, eu sou um bocadinho maluca nessas coisas. E, portanto, vamos abrir e abrimos em Julho. Aliás, o primeiro espetáculo que existiu em Portugal no dia 1 de Junho, eu fiz com o Álvaro uma co-produção no Campo Pequeno, e agora foi o projeto que deixei o Pima em paz, e chorei, porque foi tão emocionante ver o Campo Pequeno, apesar de estar com 50% da lutação, as pessoas ávidas de verem o espetáculo ao vivo, eu nunca acreditei no streaming e felizmente que não vingou, porque o que faz falta é público nas salas, público ao ar livre, público nos festivais, e, portanto, abrir o Maria Matos, que era uma sala nova, abrir o Vilar é, novamente, a funcionar, mas no caso do Maria Matos, uma sala nova, um projeto novo, e fizemos um trabalho que agora, quando olhamos para trás, como também há esta memória das fotografias, que foi essencial, que foi nós cedemos a sala a muitos artistas para irem fazer concertos, onde nós não cobrámos aluguer, era, no fundo, para dinamizar o espaço, o mercado, os artistas, e era incrível ver a quantidade de concertos que existiram no Maria Matos, e como aquelas equipas chegavam lá e trabalhavam, e era muito emocionante viver esses dias e esses momentos, porque não só as equipas técnicas, as equipas criativas, os artistas, vinham com um espírito completamente diferente do passado, não é? E, portanto, acho que também é muito interessante ver estas memórias e perceber o significado que o trabalho e que a cultura e que os espetáculos ao vivo têm em nós e dar um bocadinho mais de atenção, de um bocadinho mais de importância, porque realmente é muito importante na vida de todos nós, não só quem trabalha na área, mas como ao público, assistir a estes momentos e, portanto, damos um bocadinho mais valor agora, o que é bonito e importante. É uma coisa boa a sair deste. Luís, passando a conversa para ti, até porque a Rita fotografou o Pavilhão Atlântico também, a Altice Arena, neste momento, na altura, apesar de não estar, eu acho que não está aqui na exposição, mas fotografa, está? Está, está. Está ali na entrada. Está na entrada e até fui ao teto da coisa, experiência que eu ainda não tinha tido, já estive no teto do Campo Pequeno, no teto, no telhado, não é? Ainda não tinha estado no telhado da Altice Arena, eu agora já estive. Eu gosto de andar nos teto. Cobertura. Cobertura, desculpa. Pronto. No teu caso, que é um telhado de vidro, não é? Aquilo é assustador. É, porque aquilo abre. Pronto. Estive lá com aquilo aberto. As lâminas de vidro te abrem. E depois fui também na Altice Arena, fui lá acima à cobertura. Foi excelente. Gostei imenso. Mas passando agora a conversa para o Luís e voltando agora ao presente, este regresso em grande com o Brian Adams. Como é que foi viver este regresso? Porque, na verdade, eu acho que vai ficar como um marco, não é? Porque nós estávamos todos à espera que viesse finalmente um artista internacional que enchesse uma sala e o Brian Adams conseguiu fazê-lo. Como é que foi voltar a estar numa Altice Arena tão cheia? Foi emocionante. Primeiro, eu já tinha tido o concerto dos Chutos e pontapés, mas era com o público sentado. Lembro-me que 84% das pessoas tinham já certificado digital nessa altura. Só 6% ou 16% é que era com testes. Agora, com o Brian Adams, 87% já tinham reforço de terceira dose. Incrível. e ver toda a gente junta em pé feliz da vida. Já não sentia aquilo lá há muito tempo. Foi emocionante. Mas eu queria dar os parabéns à Rita por este documento que é histórico de vermos as nossas salas. Nós, como promotores, sabemos que quando a banda está a ensaiar a sala está vazia, estamos habituados, mas ali falta o som. não se ouve palmas, não se ouve música e é um bocadinho... Nós aproveitámos na Alta e Serena para fazer obras, para melhorar a acústica, para arranjar mais lugares nos camarotes. Foi maneira de darmos a volta ao texto. Fico feliz por teres tido o teu momento, Cristina Ferreira, em cima da cobertura. Foi também... Eu tento ver as coisas pelo lado positivo. Se não fosse a pandemia não teria a oportunidade de ir ver o Filipe Carlson ou Maria Matos, achei lindo. Há muitas salas e depois não temos tempo. Eu sempre tive tempo para estar lá, comprei o bilhete e tudo. Aquelas coisas que gostei de ver que a sala estava cheia para ver um jovem artista português e de outros parabéns por teres conseguido ter ali uma programação muito boa e dar trabalho. Porque as coisas que arrepia aqui é salas de vazias sem ninguém a trabalhar e portanto o desafio agora é ver-te aqui uma exposição no final do ano com estas mesmas salas completamente cheias. E eu acredito que vais fazer grandes fotos. Pegando aqui um bocadinho no que a Sandra estava a dizer, aquela avidez da parte de todas as equipas que contribuem para que um espetáculo esteja de pé, uma das coisas que eu acho que acabou por ser também obviamente uma preocupação ao longo destes dois anos foi quem é que fica pelo caminho, não é? Vocês... E ficou muita gente pelo caminho. Ficou muita gente. Era isso que eu ia perguntar, se já tem essa noção. Eu não sei o que é que o... Eu tenho trabalhado se calhar um bocadinho mais do que o Álvaro e o Luís devido às características dos nossos espetáculos que são de menor dimensão. Trabalhamos muito com teatro e com música mas música que é muito feita dentro de auditórios e de espaços fechados. Eu, apesar de tudo, eu antes de ir para aqui fui ver, eu em 2020 apesar de tudo conseguimos fazer 445 sessões e tivemos 128 mil e poucos espectadores o que acho incrível com o panorama que aconteceu em 2020. Mas há muita gente que ficou pelo caminho. Hoje em dia nós queremos encontrar um técnico de som e é muito difícil. Há pessoas que mudaram de profissão. Eu há pouco tempo fui a um espetáculo de teatro interativo ver e de repente alguém, o artista falava com o público e dizia e perguntou ao senhor do público então o que é que faz? Ele disse vende seguros antes era técnico de luz de espetáculos e portanto há nós temos tido essa dificuldade o audiovisual está a trabalhar muito as televisões o cinema as séries há muito trabalho nesse lado e há muita gente também que fugiu para aí eu ontem por acaso falava com o Álvaro numa conversa e este setor é muito subsidiado e nós não somos o setor privado da cultura portanto há pessoas que mudaram de vida e não só há uma dificuldade da crescida de encontrar trabalhadores como também o público ainda não voltou às salas como estava as pessoas desabituaram-se de sair para ir a uma sala de espetáculos e portanto há que voltar a trabalhar estas correntes de público nas salas porque os espetáculos que acontecem num dia têm público normalmente porque é aquela oportunidade é aquela data mas quando os espetáculos são mais de temporada e no caso o teatro está a sofrer um bocadinho de falta de público que já sofre sempre é sempre não sei se viram os dados últimos feitos pela Fundação Gulbenka não é só 13% de pessoas vão ao teatro portanto isto é uma tragédia e há que ter uma política desenvolver uma política cultural realmente muito mais profunda e pensada e o setor público com o setor privado a cultura com a educação e com a economia portanto há um grande trabalho para fazer agora mais que nunca precisamente nesse estudo da Gulbenkian que estavas a falar ficou-se a saber que os principais eventos culturais a que as pessoas iam em pré-pandemia eram os festivais e os espetáculos de música não é? Fácil pronto tu sentes que agora com os sinais que o governo finalmente está a dar de uma quer dizer até ao final de março se tudo correr bem todas as restrições serão levantadas que o público vai voltar de forma célebre aos espetáculos eu bem em primeiro lugar o ser humano o homem e a mulher não foram feitos para estar fechados em quatro paredes acharam muita piada estar a ver Netflix e os outros concorrentes mas as pessoas ficam cansadas nós fomos feitos para conviver para abraçar para rir para circular para estarmos juntos e portanto há uma necessidade gigantesca de sair e portanto eu acho que tendo sempre o senão do poder de compra que as pessoas vão começar a sair muito mais do que saiam isso vai ser o lado positivo mas nós temos um problema que ainda ainda ontem explicava isso a um jornalista o nosso setor não é como os outros que a quinta-feira dizem a partir de segunda-feira podem trabalhar e na segunda-feira está tudo a trabalhar nós precisamos de programar precisamos de nos preparar sei lá uma peça de teatro tem que ser ensaiada tem que fazer o casting dos artistas tem que tratar dos adereços tem que fazer publicidade tem que vender os bilhetes e depois lá para a frente daqui uns meses começa e portanto nós vamos ter aqui um delay que espero que seja só até o início do verão para voltarmos a uma quase normalidade isto por um lado por outro lado temos outro problema que é o problema da oferta e o costume dá sempre o exemplo que é imaginem o cinema os cinemas só exibirem filmes portugueses o que é que acontecia a tragédia já é gigantesca os cinemas este ano conseguiram ter um terço dos espectadores que tiveram em 2019 um terço é uma tragédia agora imaginem que só tinham só ofereciam filmes portugueses nós tirando pequenos casos como foi o Brian Adams que sabe o erro que só fez uma tour foi só Portugal-Espanha foi uma coisa curta e portanto não andou pelo centro da Europa ainda temos o problema daqueles países que quando se estava a discutir ainda me lembro do primeiro ministro da Holanda que pôs em questão dar dinheiro a países do sul porque íamos gastar o dinheiro em festas e depois no fim do dia quem se portou bem e vacinou a população fomos nós os do sul e portanto nós no sul é que estamos preparados para a retoma e para a reabertura e eles estragaram este primeiro trimestre de todo os países mais ricos curiosamente estragaram isto tudo a Alemanha Bélgica Holanda esses países lixaram isto tudo que é o mesmo termo e aliás a quantidade de espetáculos internacionais e tudo têm sido adiadas é por causa deles adiadas e cancelados mesmo não é a questão dos aerosumíticos por exemplo sempre mas os artistas é normal também se fosse artista estou há três anos para fazer um espetáculo entretanto já estou a gravar outro disco já quer fazer outra coisa completamente diferente faz parte porque eles não vivem só para a Europa ou para nós eles vivem num mundo global e portanto é natural que chegue a uma altura e dizem agora vou é outro ciclo o meu disco já se esgotou e agora quer fazer outro trabalho e quer fazer outra vida portanto mas esses são os riscos normais disto agora eu acho que vai acabar por correr bem acho que os estivais vão ser digamos o ponto alto porque aí até para as tours é mais fácil porque inextremes até soa preciso podem só usar equipamentos locais porque é diferente de fazer um espetáculo em nome próprio porque um espetáculo em nome próprio as pessoas têm que trazer os equipamentos têm que trazer tudo e nos estivais inextremes podem usar equipamento local e portanto é uma questão de acho que isto vai acontecer agora complementando aquilo que a Sandra disse há também outro tema não são só as pessoas também são as empresas e nós só daqui a seis meses ou talvez um ano é que vamos saber quem é que sobreviveu porque algumas empresas ainda estão abertas mas isso não invalida com as dívidas acumuladas com os prejuízos acumulados que tiveram estou a pensar por exemplo em empresas de equipamentos mas vamos pensar numa coisa muito simples empresas de palcos há empresas não montaram não montou um palco há dois anos e quando chegar ao verão eles estão vivos porque os apoios não foram dirigidos para setores especiais como o nosso em que um conjunto de pessoas não teve trabalho por isso simplesmente não teve trabalho nenhum e isso é uma preocupação muito grande e de facto foi um esforço que todos nós eu acho que todos nós estamos aqui sentados tentamos fazer esse esforço de nesta pandemia conseguir levar à frente um conjunto de eventos para manter viva a indústria agora não conseguimos foi ir para a rua montar palcos quer dizer talvez no Santa Casa montou-se um palco no Santa Casa Alfama não é? mas quer dizer um palco pronto ok para aquilo que é normal no verão uma tragédia pegando nisso que estás a dizer e esta semana chegou uma notícia de um programa de apoio europeu que distribuirá mais de 2 milhões de euros pelo setor da música em Portugal este tipo de iniciativas será ajudará de alguma maneira a manter estas empresas que se calhar a teu ver que podem ficar pelo caminho ou achas que isto é muito insuficiente? Eu acho que se nos deixassem trabalhar já era uma grande ajuda e não nos complicassem a vida com planos que temos que mandar para a DGS para aprovar e se libertassem disso já era uma grande ajuda eu falei com o maior promotor alemão Eventin e ele teve em 2021 92 milhões de euros de apoio do governo alemão um promotor portanto é outro campeonato não vamos estar à espera disso eu já só espero que nos deixem trabalhar que nos permitam trabalhar e obviamente estas pequenas empresas empresas de palco de som de luz de vídeo de catering haver um tipo de apoios para elas poderem continuar mas se elas chegarem e fecharem contratos connosco no verão ter x espetáculos já tem uma oportunidade e uma esperança para ir à banca ir a alguém pedir emprestado porque vão receber com contratos que já estão firmados eu acredito que isso possa vir a acontecer acredito que se foque agora o governo na economia para que o país possa crescer e que possa haver espetáculos e cultura acredito mesmo porque isto não podemos ser só nós como dizia o Álvaro tem que ser a Europa toda para que haja circulação e espetáculos e portanto já a Dinamarca já está a Áustria a Alemanha também vai estar isto começa por aí fora Espanha ainda vão ser primeiro que nós e portanto começa a haver aqui uma oportunidade de trabalho e a acreditarmos os Estados Unidos já estão aí o South by Southwest agora em Março em Abril Coachella já sem nenhuma restrição portanto nós não podemos ser os únicos aqui fechadinhos e portanto acredito mesmo agora vamos esperar quem vão ser os novos responsáveis da cultura e da economia e da saúde para podermos trabalhar essa questão e falando particularmente com vocês com o trabalho que desenvolveram na APF foi difícil estas conversações ao longo destes últimos dois anos chegar ao ponto de fazer com que o governo perceba que a indústria dos festivais e da musical vive em Portugal é um motor importante da economia do país É assim foi tão difícil que eu até a nível pessoal posso dizer que foi tão difícil que eu tive um problema de saúde e tive que sair da presidência da APF porque temos a sensação que não falamos a mesma linguagem a cultura é sempre aliás hoje em dia vemos da comunicação social nunca fala da cultura continua a falar da cultura fala do desporto fala do turismo e nós a cultura é sempre a mais dispensável na verdade e continua a falhar apesar de alguns movimentos no início da pandemia falarem sobre a importância da cultura e que todos nós consumimos cultura estamos aqui na FNAC e as pessoas vêm comprar livros vêm comprar discos vídeos por aí fora e todos nós desde ao acordar ao deitar consumimos cultura e as pessoas ainda não perceberam o que é que é cultura e começa pelo trabalho do próprio governo não é este governo são políticas culturais falhadas desde o 25 de Abril e passa muito pela educação e pegando nestes dados que falávamos ontem da Fundação Gulbenkian que só 60% das pessoas não leram um livro um ano passado não é? que não só vão espetáculos pessoas com um nível superior de escolaridade e de um lado económico e de uma classe social um bocadinho mais de classe média e classe alta não é bem verdade porque há muita e nós falamos muito disso na APF há muitos espetáculos gratuitos não é? durante o verão a maioria das câmaras municipais das autarquias oferecem espetáculos gratuitos e mesmo durante o ano inteiro há muita gratuitidade portanto não é bem verdade eu acho que falha é a educação e um trabalho como eu disse há pouco um trabalho mais profundo entre a educação e a cultura a educação e a economia com a cultura e pensarmos que nós nós cultura nós também fazemos parte da economia também fazemos parte do turismo fazemos parte da vida ativa de uma cidade e de uma população e portanto e da identidade e portanto nós somos vistos e muito aqui o setor privado e nós os três somos muito somos do setor privado e não somos subsidiados vivemos do público não é? e somos às vezes considerados um bocadinho os patinhos feios da cultura não é? e só é dada a importância ao setor público e portanto há uma distribuição de subsídios mas não há o cuidado de como é que esses subsídios são utilizados e como é que é o acesso à cultura como é que é o acesso aos espetáculos como é que há esta fruição como é que se trabalha realmente esta captação de públicos e esse programa eu ainda não tive a oportunidade esse que falaste há pouco da música para já há dois milhões o que são dois milhões não é? a dimensão a dois milhões é muito dinheiro mas para a dimensão exatamente o que é que é e depois mais uma vez para a música porquê porque é para a música e deixando-se sabemos que há outras artes performativas que estão mais debilitadas porque esta recuperação eu acho que os festivais vão estar cheios eu acho que as festas e rumarias pelo país fora vão estar cheias e vai ser incrível ver esta esta energia a borbulhar durante o verão temos a questão das salas as salas não estão nessas condições e não e a DGS e as regras são regras de pessoas que não sabem como funcionam as salas e muitas vezes a dificuldade era em sermos ouvidos era em conseguirmos era termos uma reunião e passado dois meses não havia seguimento dessa reunião não havia respostas às nossas questões e no caso da APF e posso falar sobre isso foram tomadas muitas decisões governamentais e de saúde sem ouvir as pessoas que trabalham na área no seu dia a dia e podiam ser uma ajuda grande e nós propusemos sempre nós queremos ajudar nós queremos participar com vocês vamos trabalhar em conjunto e não há um lado de autista muito grande deste não nos ouvirem ou só nos ouvirem quando lhes dá jeito não é? e quando portanto é é muito desgastante foi muito desgastante e continua a ser eu saí da APF como disse sou associada o Luís também o Álvaro é o presidente eu era presidente ele passou a ser ele e é um desgaste enorme de energia e é muito complicado e portanto nós sabemos o que é que foram estes dois anos são muito complicados e eu acho que ainda vão ser porque nós como eu disse há pouco há as coisas estão melhor mas ainda há muito trabalho a fazer vamos ver quem vem aí vamos ver como é que vão lidar com esta situação e é mais deixem-nos trabalhar mas pensem em cultura com alguma profundidade que não é pensada eu acho que às vezes nem eles ditam as regras e saem as restrições e as regras das salas por exemplo quando saíram não faziam a mínima ideia como é que funciona uma sala mas essa sensação e eu acho que o que eu acho que é ainda mais grave é que entidades ligadas à saúde não saberem como é que as coisas funcionam efetivamente pronto mas pensar num ministério pensar num ministério da cultura que se calhar também não tem noção daquilo que efetivamente é a realidade mas há que ter o apoio das pessoas que têm essa noção e portanto por isso é que existem as associações e por isso é que nós nos propusemos à APF em ajudar desde o início como é que seria a reabertura das salas como é que seria a reabertura dos espetáculos ao vivo ao ar livre e foi sempre muito difícil nós nós fizemos uma APF elaborou um guia um guia de práticas para a abertura das salas muito antes das salas abrirem e posso dizer que uma parte depois do que foi aprovado é quase um copy paste do que nós fizemos porque nós sabemos como é que as salas funcionam quem está nos ministérios e quem está na saúde não tem obrigatoriedade de saber este tipo de detalhe e de funcionamento mas tem que ir ter e falar e estar abertos exatamente o que é que tu esperas do governo que vem aí agora e do ministério da cultura que vem aí agora sendo que obviamente estes dois anos poderiam ter sido muito bem aproveitados para uma aprendizagem de algo que se calhar não era conhecido da parte de eu acho que este último estudo que foi publicado a Sandra identificou bem não são os mais ricos que têm mais acesso à cultura não responde à verdade basta ir ao INE a estatística de 2020 2019 está disponível os últimos dez anos está disponível e no que diz respeito aos espetáculos ao vivo a gratuidade há muito mais gratuidade que bilhetes vendidos eu já não me lembro em 2020 quando os espectadores houve sei que venderam seis milhões de bilhetes em Portugal em 2020 ah 19 perdão o ano normal certo já me esquecia desse promenar no último ano normal venderam-se seis milhões de bilhetes o que descontando eu gosto de repetir sempre isto descontando os alunos de Erasmus o turismo que já é uma muita gente viaja por causa principalmente a música significa que cada português compra um bilhete de dois em dois anos portanto isto é uma tragédia aliás este estudo que saiu é uma pena que de facto isto agora é uma crítica aos jornalistas não vejam a Comissão Europeia e nós temos divulgado muito isso tem apresentado estudos regulares sobre os hábitos dos europeus os hábitos culturais e desde 2011 Portugal é o último se não o último ou o penúltimo dos 27 somos o último quando se perguntam aos europeus quantos livros leu nos últimos 12 meses Portugal é o último lugar quantas vezes foi ao teatro o último lugar à ópera o último lugar e bailado o último lugar e depois chegamos e festivais e concertos ah boa penúltimo lugar portanto o país dos festivais é o penúltimo portanto isto apesar de ser uma má notícia para nós que somos por muito é uma excelente notícia porque significa que ainda há um mercado uma possibilidade um potencial de crescimento gigantesco isto do seu ponto de vista económico é bom para quem está do lado das empresas agora para o país isto é uma coisa péssima quer dizer um país que não tem eu vejo muitas vezes estamos sempre a discutir semana sim semana não que Portugal tem a taxa de portividade das mais altas da Europa e o que é que podemos fazer e nunca ninguém percebeu os países que têm taxa de esportividade maior são os países que têm mais acesso à cultura nunca ninguém percebeu isso e o que eu temo é que com este estudo lá venha faz-me lembrar a teoria do 1% do orçamento para a cultura 1% do orçamento para a cultura para nós privados vai significar que instituições como a Casa da Música ou o CCB vão ter mais dinheiro vão ter só programação própria e portanto ainda alargamos ainda mais aquilo que o Partido Piconista há pouco tempo chamou a ditadura do gosto porque nós promotores levamos coisas diferentes daquilo que eles fazem porque nós não temos por pôr o que vamos lá fazer a única coisa que pedimos é que nos deixem utilizar as salas e pagamos portanto e isso dá um alargamento uma abertura da oferta cultural que é muito importante e portanto este aumento mas estas notícias que só os mais ricos é com os espetáculos sem olhar para a estatística e isso é muito importante porque o INE tem apresentado estudos muito completos sobre isso até sobre os hábitos de leitura já há muitos anos que toda a gente sabe que estamos sempre a descer estamos sempre cada ano que passa os hábitos de leitura são menores isto é um é péssimo e portanto como a Sandra disse e é verdade nós temos que mudar as políticas culturais falharam não vale a pena vamos fazer coisas diferentes e fazer tudo de novo por exemplo os espanhóis e vocês anunciaram publicitaram isso bem este ano decidiram fazer uma coisa que é inédita que é cada jovem que faz 18 anos em 2022 vai receber 400 euros para gastar em bens culturais pode-se dizer assim porquê 18 anos? porque é um simbolismo porque eles tinham 16 anos quando podiam ir a museus normalmente ou a festivais ou a espetáculos ou ao teatro ou à ópera mas não quer dizer com 16 anos ainda ainda não é muito fácil ir mas com 18 anos é tipo o grito do Ipiranga já sou maior e já posso ir e ter a minha vida e isto é de um simbolismo absolutamente extraordinário e eu pessoalmente tenho defendido que se calhar uma política cultural possa ser relevante em vez de estarmos a gastar o dinheiro todo em subsídios de obras que ninguém vê e continuam a não ver há companhias que são subsídadas há 40 anos e não conseguem viver das militeiras isto é uma coisa assustadora porque os subsídios devem ser para a criação de públicos para o desenvolvimento de uma nova tendência e depois vai diminuindo depois o público vai aderindo vai se vendendo e já não é preciso subsídio ou já não é preciso tanto subsídio aqui é o contrário portanto isto falhou tudo e então a nossa área não deixa de ser curiosa porque nós trabalhamos naquelas áreas que o Estado diz assim ah isso não tem interesse que é a música pop rock um teatro mais comercial ou então coisas tão inéditas como o fado por exemplo se nós pensarmos que artistas com menos 40 anos com reconhecimento internacional se calhar juntamos dizemos logo aqui 10 nomes da área do fado ou da arte urbana e se pensamos das outras artes que foi no Estado andou a meter dinheiro estes anos todos já vamos ter uma dificuldade Maria João Pires não estamos a falar menos 40 anos não chegamos lá e portanto quer dizer até na formação artística estamos a falhar completamente claro que alguém pode dizer temos excelentes músicos estão espalhados pelo mundo não é? porque eles e curiosamente nascem das fila harmónicas normalmente as fila harmónicas vêm da sociedade civil e não vêm do orçamento da cultura e portanto isto vai ser muito difícil só para complementar a luta com as DGS da vida claro a DGS tem 50 pessoas ou 70 pessoas como é que eles podem perceber de restauração comércio hotelaria espetáculos há uma regra nos espetáculos que é uma delícia as salas de espetáculos devem ter preferencialmente circuitos diferenciados de entrada e saída ora bem os espetáculos tirando os de sessões contínuas que era como era o Velho Olímpia ou como são os cinemas mas isso não são espetáculos ao vivo é que as pessoas entravam e saíam porque eram sessões contínuas não eram os entratas e os espetáculos toda a gente sabe que entramos todos à mesma hora e saímos todos à mesma hora portanto isto é só um pequeno pormenor do que é que esta gente não custava nada conversar mais porque a gente conversa conseguimos conversar mas quem conhece e o Luís também sabe que já falou com pessoas de topo da DGS parece que estamos a falar nós falamos português eles respondem em chinês e portanto e fica tudo na mesma Só para encerrar que eu suponho que já estejamos a chegar ao nosso tempo Luís há aqui uma questão que eu acho que ainda não se falou e eu não sei se isto é assim ou não vocês hão de me explicar estes dois anos em que as coisas estiveram paradas este retomar de alguma maneira faz com que os artistas os grandes artistas aumentem os cachês por exemplo não não até pelo contrário porque agora vai haver muita oferta e não vai haver espaço para todos portanto quando há muita oferta os preços baixam no caso eu costumo dizer que a nossa indústria é uma indústria de canções espetáculos de música eu vivo é de canções eu quero é canções e mesmo hoje em dia o Spotify o que interessam são as canções e durante estes dois anos e portanto este foi um tempo de compor canções portanto estão a sair aí as canções que foram compostas durante a pandemia porque há muitos artistas aqueles que nos vendem vidros quase não têm tempo para parar para compor porque são tantas as solicitações de cachês e para dar a volta ao mundo e que não têm tempo agora tiveram tempo para compor e elas estão a sair os discos está tudo com grande expectativa e portanto havendo canções vai haver espetáculos e vai haver música e quando nós num festival geralmente é aos fins de semana só há quatro por mês e há milhares de artistas e portanto para trabalhar e nós não podemos fazer concertos às sete da manhã portanto temos aquele horário que está cheio e portanto começa a haver e eu tenho sentido nestas últimas semanas muitas propostas de artistas que estão agora a recompor as suas tours sabendo as regras que vão estar a partir de de abril na Europa deve estar tudo já liberto desta pandemia e começam a organizar portanto começa a haver e eu já começo a dizer já não tenho espaço neste já não dá só se for para outro festival porque aqui este já está cheio portanto e quando começam quando são eles a propor geralmente os preços baixam quando se for à procura eles vão subindo eu estava a perguntar isto até por uma razão estávamos a falar da questão do poder de compra das pessoas depois destes dois anos se calhar portanto vamos continuar a ter os festivais com os preços se calhar mais baratos ou dos mais baratos da Europa não há esse perigo de repente agora ter de lidar com essa situação de as pessoas que têm menos dinheiro nós não temos inflação aí nesse campo estão todos à venda há três anos com o mesmo preço eu acho notável o nosso público devia ser condecorado por estar quase há 900 dias com o bilhete na mão à espera do dia em que vai bater palmas e portanto são os heróis e obrigam-nos a nós promotores dar uma boa experiência e os festivais que é aquilo que eu faço mais tem que dar tem que compensar de alguma forma e já mais aumentar preços para terem aquela experiência que têm tantas saudades de termo eu tenho um filho que fez agora 18 anos que nunca viveu um festival isso é uma falha no currículo dos jovens não terem tido um festival não é? portanto não o deixaste a ir antes dos 16 porque ele tinha 16 há 10 anos atrás sim, mas não andam sozinhos não podem beber cerveja ele está não querem controle outra coisa é ir com os pais outra coisa é para controlar o bosta na DGS isto é uma coisa inacreditável ao meio de 16 anos não pode beber uma cerveja quer dizer ainda vivemos com a que idade é que os teus filhos foram pela primeira vez a um festival? eles não vão porque sabem que eu estou live podem ser fotografados não, mas sim, triunham mais ou menos 16 por aí sim a primeira vez que o Rafael traído não, foi antes foi depois pronto é isso desculpem eu não sou o melhor exemplo de fato porque eles ficam fartos de falar de festivais mas repara ir a um festival significa poder beber cerveja 18 anos é um marco sim, é verdade ninguém não tem que usar o cartão de cidadão do irmão não tem que pedir o mais velho para comprar e depois ser apanhado pela azar é como acontece vão com 20 com 18 não puderam ir porque não havia agora vão com 20 exato eu não sei se alguém que está aí desse lado tem alguma pergunta para algum dos dos nossos convidados este é sempre aquele momento estranho em que toda a gente olha para toda a gente e ninguém pergunta nada não é? mas pronto não sei se tem alguma coisa a dizer algum de vocês queira concluir de alguma maneira eu queria já agora dizer aqui uma coisa por acaso este governo teve um personagem que se revelou uma pessoa que ao menos respondia sempre que era o secretário de Estado da Saúde não é que nos tenha ajudado muito mas pelo menos respondia respondia e portanto foi o único que permitiu ter diálogo agora da GES aquilo era temos uma reunião permitida há 3 meses e aliás e queria acrescentar outra coisa que também é importante nós fizemos sem o governo decidiu os eventos de teste de piloto e depois nós é que tivemos que ir à procura de dinheiro para fazê-los e arranjámos e fizemos os resultados nunca foram publicados porquê? porque eram bons porque nós demonstrámos que se juntássemos um conjunto de pessoas dentro do mesmo espaço todos de status negativos ninguém ninguém podia transmitir uma coisa que não tinha e curiosamente agora nesta última nesta última como é que se chama? confinamento sim não era confinamento ontem 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 eles utilizaram o nosso estudo para dizer não agora para ir grandes eventos só com teste negativo mas pronto é só isso já passou já passou vamos para a frente agora é olhar em frente não é? eu queria só eu queria agradecer-vos aos quatro ao Mário também o teu trabalho porque isto tudo dá trabalho e a vocês os três terem estado aqui numa sexta-feira ao final do dia porque eu sei que vocês fizeram com pronto com gosto de certeza queria agradecer-vos muito obrigada obrigada pelo convite com gosto e aqui um apelo também à comunicação social para encontrar mais espaço para divulgar espetáculos obrigado obrigado a todos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal